Será que vai ter falta? Não teve, não teve. Senhoras e senhores, Wembariyama, livre. Puxou, não tá com fã. Meu Deus! Meu Deus! A gente tem provavelmente a carta mais OP do MyTeam no momento, que é o Victor Wembariyama SF, mano. Vocês estão prontos? Senhoras e senhores, eu estou prestes a pegar a minha melhor carta no MyTeam. Unoptionable, Next Invincible, Victor Wembariyama. Debaixo desse shake, a gente tem o futuro da NBA. Um dos jogadores mais hypados da história do basquetebol. Muitos dizem que é uma anomalia. Power forward, number one. 99 de overall. Invincible, 7-5 na posição de SF. Victor Wembariyama. Seja bem-vindo ao squad. Todo mundo está aos W do chat, senhoras e senhores. Agora a gente vai testar esse GOAT, provavelmente, do MyTeam. E galera, hoje eu trago uma novidade pra vocês. Se você tem 18 anos ou mais, é responsável com a sua grana aí e gosta de uma aposta esportiva, galera, eu venho apresentar pra vocês a nova casa de aposta esportiva do Brasil, a F12 Bet. A F12 Bet é uma casa de aposta criada pela empresa de investimentos do rei do futsal, a lenda. Camisa número 12, Falcão. A lenda do futsal brasileiro, por isso F12, Falcão número 12. Essa casa de aposta foi criada principalmente pra atender o público brasileiro. E ela tem como principal característica a desburocratização aí do processo de criar conta, de depósitos e de saque. Sem contar que tem a opção aí de pagamento por PIX e criptomoedas, como Bitcoin e etc. Então só o fato de ter PIX aí já facilita bastante pra quem gosta de apostas esportivas. Então a gente está aqui no site da F12 Bet e obviamente vocês podem ver eles têm tudo quanto é esporte. inclusive esportes. Vocês podem dar uma olhadinha aqui no site, o link vai estar na descrição. E obviamente que o foco aqui pra gente pra nossa galera é o basquete. O nosso basquete está aqui. Vocês podem ver os jogos de hoje. Tem as apostas aí pra vocês apostarem no pré-jogo. Tem apostas que você pode fazer também durante a partida. Apostas a longo prazo, enfim. Pra se cadastrar é bem simples. Basta clicar em registro no canto direito superior da tela. Preencher os dados. E uma surpresinha pra vocês que estão aí no vídeo. Basta usar o promo code VICELE12 em caixa alta. O link vai estar na descrição e aí é só começar a apostar. Lembrando que a F12 Bet tem cobertura dos principais campeonatos nacionais e internacionais com muitos mercados e odds competitivas. Inclusive as odds na F12 Bet são ligeiramente maiores do que as principais casas de apostas pra diferentes modalidades e partidas. Lembrando que o valor mínimo pra qualquer Pix é de R$2 e o valor mínimo pra saque é de R$10. Então basta você se registrar na casa, fazer um Pix mínimo de R$2 e começar a apostar a partir de R$1. Se você é responsável com o seu dinheiro lembre que toda a grana que você investe em aposta esportiva você pode nunca mais ver. Então só aposte dinheiro que você está ok em perder. E se você tem 18 anos ou mais acesse já o link que está na descrição usa o promo code VICELE12 e vem se divertir com a gente na F12 Bet. Já vamos colocar ele no nosso squad aqui. Chegou sua hora, Carmelo. Não podemos negligenciar isso aqui. Está aqui, está aqui, está aqui. É nosso, é nosso. Não vamos poder vender nem nada mas eu nem iria querer mesmo. Mano, 7-5. Agora eu me sinto mais confiante pra ir pro Unlimited. Eu acho. Então vamos dar uma olhadinha nessa carta do Victor. Tá bom? Então dá uma olhada nos estresses. 99 na parte ofensiva-defensiva. 7-5 de altura, 230 ali. diretamente da França. A mais em tudo, obviamente, Invincible. Galera, stats 99 absolutamente tudo, tá bom? Nem a Endgame tem todos os stats 99. A única coisa que eu acho que essa carta perde pra um Endgame são as badges que eu acho que ele não tem todas as badges do jogo mas é quase todas. Vamos dar uma olhadinha nas tendências defensivas aqui. Pelo que eu vi, é tudo OP também. 7 pra interceptar passes sem de steal on ball, sem de contest shot, sem de block shot, mano. Off ball, mano, se deixar essa carta no off ball ela vai jogar... ela vai ganhar o jogo pra você. 55 badges hall da fama, 8 badges ouro, tá bom? Que obviamente dá pra você subir pra off aí, né? As badges ouro são Giant Slayer, Pro Touch, Slithery, Clutch Shooter, Comeback Hit, Space Creator, Special Delivery Ankle Braces. A única que eu sinto falta aqui seria a Space Creator. O resto tudo tá ok, mano. Talvez a Slithery, mas eu acho que não. Já ligou aqui no Amy, puxou, foi pra dunk. Oh my goodness, pra cima do Taco Falls. Infelizmente. Para o instrutor, Amy, Bang! Amy, Stay back! Pode ser, né? Vamos lá. Dunkstick! Ui! Peraí, vamos lá. Isol! Fala dentro! Wamby! Too easy! Meu Deus, pra cima do Taco Fall! All stoppings! Wambyama no off-ball, mano, vamos lá. Tamo baixando a vantagem. Pare de chutei, foda-se. Vai ser complicado essa partida aqui, mano. Chuta! Vamos, Wambyama! 18 pontos pra ele, hein? Vai, Wamby, você mesmo! Hi-ya! Ó, olha esse behind the back. Nossa, tá de sacanagem. É que ele tá cansado, né? Oh, stoppings! Mano, ele simplesmente bullionou a galera debaixo da cesta. Pegou! Wamby! To the basket! Bang! Bang! Alguém aí perguntou se vale a pena pagar os 200k de VC nesse Wambyama? Eu não posso responder isso pra vocês, mano. Depende do quanto você joga o jogo, etc. É uma carta muito OP. Boom! É uma carta muito OP. Vamos! Vamos lá, calma aí. Puxa uma handbrake. Oh! Meu Deus! Meu Deus do céu! É muito melhor de comandar ela no cabo, mano. De rede? Uau! Vem, Wambyama! Passa esse quizinho aqui. Aqui. Boa! Bom passe, bom passe. Faz o fake, sobe. Counter, não é no foul! AD! Oh, what a move! Que bolinha. Fui seco. Era bem que ele errou, mano. Bom rebote, mãe e mim. Eu não testei o post-fade dele, mano. Faço ideia. Excelente. Excelente. Boa! Ele fez o olho entre eles! Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Deu tempo, Anthony Davis. Perfeito, mano. Belo estilo! Boa defesa do Lebron. Troca. Matou. Isso aqui é foda, mano. Vai lá dentro de Rose. Vai lá dentro de Rose. Yeah! 23-21. Bora! Vai lá dentro. Sangun. Boa bola, mano. Holy shit! Jogo empatado, mano. Boa bola dele. Ele joga redondinho, mano. Kobe! Boa bola, Kobe. Vamos. Vamos empatado. Vamos lá. Nós vamos pro intervalo. Empatados, mano. Wemby for three. Oh! É isso aí, mano. É pra isso que a gente trouxe. Pra esses cenários. Olha o Wemby. Olha o Wemby. Catch and shoot. Vamos! Nossa maior liderança timeout, Warriors BR. 47-41. O Wemby Nama veio salvar nós. Ele veio salvar a gente, ladies and gentlemen. Vamos! Isso é um bagulho, né? Sobe. Sobe, faz o Frank. Olha o Wemby Nama. Wemby Nama. 14 pontos, 2. Isso é bom antes de uma assistência. Estão esperando isso aqui, ó. Oh! O Wemby Nama é um glitch, mano. Vamos! 54-48. Vai, 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 vai. Vai, Miller. Vai, Miller. Alguém ficou sozinho lá, mas não deu tempo de passar. Cara, o Wemby Nama consegue arremessar pra cima de qualquer um, mano. Meu Deus. 21 pontos para o Victor Wemby Nama. Clutch! Vamos! Será que vai ter falta? Não teve, não teve. Senhoras e senhores, Wemby Nama. Livre. Puxou no Taco Fall! Meu Deus! Meu Deus do céu! Pra cima do Taco Fall, mano. Eu acho que finalmente a gente conseguiu um counter pro Taco Fall, mano. Oh, my goodness! Meu Deus! Que forma de encerrar a performance dele, mano. Mas não acabou o jogo ainda, hein? Não acabou o jogo ainda. Uau! O Wemby Nama no 2K é diferente. Vamos! Senhoras e senhores, W do set para a estreia do Victor Wemby Nama. Nós ganhamos na estreia dele GG para o nosso oponente. Muito difícil de marcar. Não ficou spamando o Taco Fall, mano. Então, respeito por isso. Tamo junto demais, mano. Muito difícil de marcar o 5-out dele. E olha essa performance, mano. 25 pontos, 4 rebotes, 1 assistência. Apenas 1 turnover. 10 de 16 nos arremessos, mano. 3 de 5 nas bolas de 3. E tenham em mente que... Foi minha primeira vez aí jogando com a carta. Então, assim, a gente ainda tá habituando com as animações e tudo. Teve momentos que eu fui pego de surpresa pelo movimento da animação. É o tipo de carta que você pode sair com 100% de acerto, mano. Papo reto. É o tipo de carta que você pode sair com 100%, antes de ir. É o tipo de carta que você pode sair com 100%. Esse é o tipo de carta.